Exorcismo é o ato de expulsar demônios ou seres sobrenaturais, geralmente expulsar de uma pessoa, mas existem casos em que se expulsa esse demônio de um animal, de um objeto ou de uma casa. Rituais de exorcismo são relativamente comuns e muitas vezes, infelizmente, eles são usados como substituição a um tratamento médico convencional. O que é pouco falado é que, com uma certa frequência, pessoas morrem em rituais de exorcismo. Elas são asfixiadas ou morrem por desnutrição. Isso, claro, sem falar naquelas pessoas que morrem porque não procuraram o tratamento médico que precisavam. No vídeo de hoje, vamos ver um caso trágico que aconteceu na Nicarágua e que acabou em morte. Depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou ter simplesmente uma explicação mais cética. E eu estou sendo processado por fazer tais alegações. Então, se você puder me ajudar a arcar com as custas do processo, somente as custas do advogado, o PIX vai estar aqui na descrição e aparecendo no QR Code, tá? Para que você me ajude a continuar divulgando o pensamento crítico. Bom, vamos voltar para o tema do vídeo. E a história desse vídeo acontece na cidade de El Cortezal, que nem sequer aparece na maioria dos mapas. Ela é localizada em uma montanha, não tem eletricidade, polícia ou médico. Para chegar até ali, são necessárias 10 horas de viagem da cidade mais próxima, que é Rosita. Depois, 2 horas de carro, que tem que ser um carro 4x4. 4 horas a pé e mais 2 horas no lombo de uma mula. O sinal de celular praticamente não existe, mesmo nos lugares mais altos da cidade. Se é que dá para chamar de cidade. A vítima dessa história é uma mulher de 25 anos chamada Vilma Trudillo. Ela começou a ter alucinações e falar sozinha. Ela falou que estava grávida, mas que não daria luz a um bebê, e sim a uma serpente. Segundo a sua tia, Angela Garcia, ela nunca havia visto algo parecido. A família toda ficou preocupadíssima com ela. A família sabia que ela precisava de ajuda, mas o médico mais próximo estava a um dia de viagem em um povoado próximo de El Cortezal. Então, como alternativa, mandaram chamar um pastor evangélico de uma igreja que a Vilma havia passado a frequentar. Que bom, não conseguiam ir até o médico e chamaram o pastor. Então o pastor, junto com outros fiéis, foram até lá, pegaram a Vilma e a levaram para um casebre de madeira, onde ela ficou mantida por vários dias sem receber água ou comida. Durante esses dias, eles ficaram rezando por ela, porque diziam que a oração seria o remédio dela. Era um pastor muito jovem, o nome dele era Juan Rocha, e ele tinha apenas 23 anos. Para eles, o diagnóstico era claro. Vilma estava possuída por um demônio. Quando os parentes foram visitá-la, disseram para eles que ela ainda não estava curada e que eles deveriam voltar para casa. A Vilma foi voluntariamente para o casebre, mas quando percebeu o que estava acontecendo, ela pegou um facão e tentou fugir, mas a fuga não foi bem sucedida e levaram ela de volta. Depois de seis dias que ela estava ali, um dos fiéis teve uma revelação. O demônio só seria expulso com fogo. Então, fizeram uma pilha de madeira ao lado de uma árvore, colocaram a Vilma na árvore, amarraram ela na árvore e puseram fogo na pilha de madeira. Até hoje, não se sabe se ela foi empurrada para dentro do fogo ou se o fogo cresceu até envolvê-la. A irmã da Vilma, de apenas 15 anos, estava dentro da casa e ouviu ela gritando, vou morrer, vou morrer. Ela, a Vilma, né? A Vilma gritando, vou morrer, vou morrer. A irmã dela ficou desesperada, mas os mais velhos do grupo foram consolá-la e dizer que a Vilma iria ressuscitar livre do tormento. Passaram-se horas até que disseram para a jovem de 15 anos, a irmã da Vilma, ir buscar ajuda. Como eu falei no começo, a cidade era no meio do nada. Sendo assim, o único lugar que a irmã da Vilma poderia conseguir ajuda era no sítio da sua tia. O grupo de resgate, liderado pelo pai da Vilma, chegou ao local quando as últimas chamas ainda estavam ardendo. Vilma estava nua, com queimaduras em 80% do corpo e ainda consciente. Ao ver o pai, ela pediu água. Ela foi levada ao sítio da tia, onde improvisaram uma maca para carregá-la por 12 horas, passando por montes e rios. Quando, enfim, chegaram a Rosita, os médicos disseram que o estado dela era tão grave que naquele local não teriam como tratar dela. Foi necessário, então, percorrer umas 30 quilômetros até o aeroporto mais próximo para ir para a capital, Nanágua. Mas já era tarde demais. Vilma morreu no dia 28 de fevereiro, com falência múltipla dos órgãos e os pulmões cheios de sangue. Não é raro acontecer em crimes violentos na Nicarágua, mas esse é um dos países mais seguros da América Central. Por isso, esse exorcismo acabou chocando todo o país. E óbvio que a imprensa acabou dando grande atenção para esse caso. Trechinho de uma entrevista. Por que queimaram? Que sonaram jornalistas ao jovem pastor que conduziu o ritual após o caso vir à tona. Não, corrigiu o pastor. Quando íamos orar, ela se suspendeu em espírito e caiu no fogo. Enquanto ele respondia uma bateria de perguntas, houve uma interrupção reveladora. Um dos seus colaboradores, seu cunhado, Frank Jarkin, olhou friamente para uma câmera de TV e disse Ela cometeu um erro perante Deus. Ela falhou porque ela tinha um companheiro e cometeu um erro com outro homem. Rocha, que é o pastor, o irmão dele, Pedro José, sua irmã, Tomassa e o marido da irmã foram acusados de sequestro e assassinato. Assim como a quinta participante, Exnedateles, que foi a pessoa que teve a revelação sobre o uso do fogo. Os assistentes do juiz disseram não ter visto em momento nenhum sinais de arrependimento nos acusados. Todos têm mais ou menos 20 e poucos anos de idade e foram condenados com penas que variam entre 30 e 36 anos de reclusão. O companheiro da Vilma, que estava viajando quando tudo isso aconteceu, se mudou para longe com a filha deles, que tem dois anos. O primeiro filho da Vilma, o filho mais velho, está vivendo com o tio dela. A tia da Vilma conta ter sido ameaçada caso testemunhasse e por segurança mudou-se para longe. Ninguém nunca saberá o que afetava a Vilma nas semanas antes da sua morte. Existem vários rumores que não podem ser provados, inclusive os de que ela havia sido drogada e estuou por um homem poderoso da sua comunidade. E esse foi o motivo para a igreja acusá-la de ter relações fora do casamento. E veja que aí eles não estão fazendo nenhuma diferenciação entre adultério e abuso. Ainda que a Assembleia de Deus não pratique exorcismos violentos com frequência, cada vez que o pastor Arista é questionado sobre os autores do crime, demonstra uma certa simpatia por eles, sugerindo que a punição foi excessiva e que eles podem ser inocentes. Palavras dele. Na minha opinião, essa jovem pode ter se atirado no fogo. Não acredito que cinco pessoas que estavam rezando vão entrar em acordo de que era preciso jogar alguém nas chamas. Ele ainda diz que há prova suficiente de que essa louca se queimou sozinha. Mas não se aprofunda sobre isso. Nenhuma prova nesse sentido foi apresentada no tribunal. Mas parece que a população, de modo geral, não concorda muito com o pastor, já que a igreja dele foi apedrejada algumas vezes. Outro pastor local, Saba Tobares, parece entender melhor esse sentimento. Para começar, ele admite que um crime foi cometido. Como nenhum deles se perguntou se aquilo era o certo a fazer, diz ele. E ele também diz que é bem provável que a Vilma estivesse com algum problema mental ao invés de estar possuída. Um terceiro pastor da Assembleia de Deus, Saturnino Serrato, ainda afirma que não há dúvidas de que ela estava possuída. O psiquiatra José Salmeron, que está envolvido no caso da Vilma, ainda alerta sobre os perigos dessa forma medieval de ver o mundo. A maioria da população nicaragüense não se interessa pela saúde mental, prefere explicações sobrenaturais, diz. A chave para mudar isso é mais educação nas escolas. Precisamos criar um espaço para a razão e o pensamento crítico e secular. Separar a religião de nossas interpretações do mundo que nos rodeia. E eu faço minhas as palavras dele. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, gostado do vídeo, claro não da história. E no mais, continuem seguindo o conselho daquele que veio do céu e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Estamos falando, é claro, do ET Bilu e a mensagem dele é busquem conhecimento.